Eu fico pensando em nós dois Cada ano chega Perdidos na cidade Empapuçados de amor Numa noite de verão Que coisa boa A meia luz Os ações Você e eu somos um Caso sério Ao som do poder Dois e do quatro Românticos de culpa livre Dois e do quatro Dois e do quatro Eu fico pensando em nós dois Cada ano chega Perdidos na cidade Na noite de verão Que coisa boa A meia luz Dois e do quatro Dois e do quatro Dois e do quatro Dois e do quatro Oh, 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 oh